A Embrapa acabou de criar um aplicativo onde o produtor pode consultar imagem das pragas que atacam as lavouras. Além de fotos, o Guia em Net conta com todas as informações sobre os hábitos alimentares dos insetos. Com o smartphone, o produtor pode comparar um inseto coletado em campo com a galeria de fotos do app ou então ir para o campo, fotografar o inseto na lavoura e comparar ao mesmo tempo com as imagens do aplicativo. O Guia em Net contém informações de 13 famílias de insetos predadores, além de parasitoides e aranhas. Além disso, é uma ótima forma do produtor saber se sua lavoura está bem ecologicamente. O programa está disponível apenas para o sistema Android. A chamada Internet das Coisas está chegando aos tanques de peixes. Ainda que os produtores já tenham acesso às tecnologias para medir a temperatura da água e observar a produção, uma nova invenção promete facilitar a criação dos peixes. A plataforma online chamada Low Fish permite que o aquicultor verifique em tempo real o bem-estar dos peixes por meio dos níveis de oxigênio e pH e da temperatura da água. O uso de ração também pode ser medido, evitando assim o desperdício. Dessa forma, o produtor sabe realmente o que acontece dentro da água e o quanto o peixe está crescendo. Isso aumenta a capacidade de produção e economiza o negócio. Por enquanto, o aplicativo está em fase de testes, mas deve em breve ser oferecido pelo método de assinaturas pago por uma mensalidade. Após virar um importante recurso de combustível e até parapneus, agora a soja é a mais nova aliada no combate à AIDS. Pesquisadores desenvolveram um produto à base de soja geneticamente modificada que impede a reprodução do vírus HIV causador da doença. O novo sistema conecta uma proteína na semente da soja transgênica que impede o vírus HIV de se multiplicar. O medicamento é desenvolvido na forma de gel e deve ser utilizado pelas mulheres na região vaginal antes do ato sexual. A ideia é que o produto seja utilizado principalmente na África como forma de prevenção, já que o continente tem a maior incidência de AIDS do planeta. Mais um detalhe, o medicamento não será um retrovital utilizado no tratamento após a contração do vírus, nem para a vacina. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias de hoje. Amanhã tem mais.